Olá, meus queridos, dando sequência ao nosso estudo, portanto, a partir de agora, são características da adoção. Então, veja, a adoção trata de um ato personalíssimo, ou seja, nós não temos a viabilidade de que a adoção seja feita, por exemplo, por uma procuração. Essa, inclusive, é a disposição do 39 parágrafo segundo, perfeito? É vedada a adoção por procuração. Também, cuida-se de uma medida excepcional, como nós vimos, porque, primeiro, a gente vai tentar manter essa criança ou adolescente em uma família natural. Não sendo possível, a gente vai trabalhar com a ampliada ou a extensa, para daí, se for o caso, a gente ir para a adoção. Então, veja lá o parágrafo primeiro do 39. A adoção é medida excepcional e irrevogável, a qual se deve recorrer apenas quando esgotados os recursos de manutenção da criança ou do adolescente na família natural ou extensa, na forma do parágrafo único do 24 desta lei, perfeito? Então, para além disso, ela é excepcional, ela é um ato personalíssimo. A adoção, ela é irrevogável, ou seja, não há como desconstituir esse vínculo que é formado a partir da adoção. Veja, uma vez deferida, não se admite a revogação. Então, veja, é claro que essa nova família que adotou, ela pode, por alguma razão, ter o seu poder familiar destituído. Mas aí, nós iniciaríamos um novo processo de adoção. Não haveria uma desconstituição do vínculo que foi formado. Agora, com relação a isso, nós temos uma exceção que já foi decidida pelo STJ. Aqui está ruim para você ler, mas o seu material está legível. Veja, quando nós temos uma adoção unilateral e esse filho adotivo, ele teve pouquíssima convivência com o pai adotivo, veja que, na verdade, o contato sempre foi mantido com a família do pai biológico. Então, nesse caso, poderá haver aí a desconstituição, a revogação dessa adoção. Mas, excepcionalmente, essa decisão aqui de 2017, lá de Santa Catarina. E aí, o que aconteceu? O filho adotado, ele quase não convivia com o pai adotivo e quem criou ele, na verdade, foi a família do pai biológico. Então, nessa situação aqui, o STJ, ele manteve o vínculo que havia sido extinto com o pai falecido em decorrência da ausência de convívio com o pai adotivo. Maravilha! Também, além de irrevogável, a adoção, ela é o que nós chamamos de incaducável. Por quê? Ora, porque a morte desses pais adotivos não vai reestabelecer o vínculo anterior que ele tinha com os pais biológicos, tá? Não ocorre isso. Então, se os pais adotivos morrerem, é mantido esse laço que foi criado a partir da adoção. Tanto é assim que esse adotado, ele terá os mesmos direitos sucessórios que, porventura, algum irmão biológico vá ter, tá? A princípio da igualdade aqui. Veja, 49. A morte dos adotantes não reestabelece o poder familiar dos pais naturais. Artigo 41, parágrafo 2º. É recíproco o direito sucessório entre o adotado, seus descendentes, o adotante, seus ascendentes, descendentes e colaterais até o quarto grau, observada a ordem de vocação hereditária. Então, veja que o adotado, ele tem os mesmos direitos que eventual irmão biológico. Tudo bem? Agora, também, a adoção, ela rompe com todos os vínculos familiares anteriores. Por isso, nós dizemos que ela é uma medida plena. O único vínculo que ela não rompe são os impedimentos matrimoniais. Veja, essas são as disposições do 41. A adoção atribui a condição de filho ao adotado, com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios, desligando-o de qualquer vínculo com pais e parentes, salvo os impedimentos matrimoniais. Perfeito? E veja, o mais importante, a adoção somente pode ser constituída por decisão judicial, por sentença. A adoção apenas se constitui por sentença, não temos nenhuma outra modalidade. O artigo 47, ele trata justamente dos aspectos procedimentais dessa adoção. Então, veja aqui, o vínculo da adoção constitui-se por sentença judicial, que será inscrita no registro civil mediante mandado no qual não se fornecerá certidão. Ou seja, aquela decisão que concedeu a adoção, ela vai expedir um ofício para o cartório de registro de pessoas, para o cartório operar a retificação no assento de nascimento do adotado. Mas veja, não haverá fornecimento de nenhuma informação com relação a essa retificação ou a essa inclusão. Então, se alguém chegar lá para pedir ou pegar dados do adotado, em nenhum momento vai ser alertado que esse adotado é adotado. Ok? A não ser que haja uma decisão judicial específica determinando o fornecimento dessas informações. Perfeito? Então, veja, a inscrição vai consignar o nome dos adotantes como pais, bem como o nome dos seus ascendentes, ou seja, o nome dos avós. Parágrafo 2º, o mandado é arquivado e vai cancelar o registro original do adotado. A pedido do adotante, o novo registro poderá ser lavrado no cartório de registro civil do município em que os adotantes residirem. Perfeito? Nenhuma observação sobre a origem do ato poderá constar nas certidões, aquilo que nós já falamos. A sentença conferirá ao adotado o nome do adotante e ao pedido de qualquer deles poderá determinar a modificação do prenome, incluindo a do adotando que seja adulto. Perfeito? E caso o adotante queira a modificação do prenome, o que vai acontecer? É obrigatória a oitiva do adotando, para que se saiba qual é a razão pela qual se quer alterar esse nome. Perfeito? A adoção vai produzir os efeitos a partir do momento do trânsito em julgado da sentença, ou seja, quando não mais couber recurso sobre o teor da decisão que determinou a criação do vínculo através da adoção. Perfeita? E por fim, o processo relativo à adoção, assim como outros a ele relacionados, serão mantidos em arquivo, admitindo-se seu armazenamento em microfilme ou por outros meios garantindo a sua conservação. Perfeito? Vão ter prioridade na tramitação os processos em que o adotando for criança ou adolescente com deficiência ou com doença crônica. Então, atenção, gente, esse parágrafo aqui, o nono, ele é muito cobrado em prova, especialmente provas com cursos que são da área da educação. Professores de nível fundamental e nível médio, cai bastante esse parágrafo aqui. Perfeito? E o prazo máximo para a conclusão da ação de adoção será de 120 dias. Agora, se esse prazo não for observado, é possível uma prorrogação por igual período. Então, nós teríamos aí até 240 dias. E essa prorrogação, é claro, ela vai exigir uma autorização judicial. Perfeito? Agora, já vimos as características e vamos ver os requisitos objetivos da adoção. Primeiro requisito objetivo, idade. Então, os adotantes devem ter no mínimo 18 anos. Não temos idade máxima. Essa é a disposição do 42. Podem adotar os maiores de 18, independentemente do estado civil. Perfeito? Veja que é necessário, pessoal, uma diferença mínima de 16 anos entre o adotante e o adotado. Se é uma adoção conjunta e um dos adotantes não preenche esse vínculo, não tem problema. O STJ aceita. Então, se eu tenho dois adotantes, um obedece a diferença de 16 anos. O outro, suponhamos que tenha 10. Pode adotar? Pode adotar. Perfeito? Artigo 42, parágrafo 3º. O adotante há de ser pelo menos 16 anos mais velho que o adotado. Pelo menos um dos adotantes deve obedecer esse requisito. Perfeito? Segundo requisito objetivo, consentimento dos pais ou responsáveis. Olá, meus amigos. Minhas amigas, inicialmente eu quero pedir licença para vocês, pois interrompi seus estudos. Mas, essa videoaula que você está assistindo aqui no YouTube é uma videoaula demonstrativa para você conhecer as potencialidades e conhecer o nosso produto do site LAC Concursos. Você quer continuar assistindo essa videoaula até o final? Aliás, você quer fazer o nosso supercurso focado no Instituto Federal da Bahia, supercompetitivo. Nós temos diversos cargos. Temos cursos de conhecimentos básicos e gerais para todos os cargos. Assistente em administração, técnico de assuntos educacionais, assistente aos alunos, técnico em contabilidade, contabilidade. Cursos completos, cursos muito competitivos. É muito simples. É só você entrar em contato com uma das nossas atendentes aqui da LAC Concursos, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Está certo, meus amigos? Então, espero vocês no site LAC Concursos. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.